Abertura Tudo bem, Ana? Você tá certa, mas isso vai mudar. Presta atenção! Eu tenho que pegar o quinho que a Ana está lá me esperando, mas eu não posso deixar esse estacionamento, senão o Xavier me mata. Você tava falando no celular? João, espera! Vai de carro. Pega um carro aqui qualquer. Tem um monte de carro aqui. Pegou um carro de uma cliente sucessora mesmo que prestar? O que é esse trânsito? Ah, esse é o que eu. Obrigado, fio. Mas por que você fez isso? Estava precisando de um calmante. Mas isso não era calmante. Ah, peraí. O que é que eu tomei, então? Achei uma boa ideia.